A gente muda de assunto para falar sobre o espetáculo da Paixão de Cristo do Recife, que vai virar filme. Seguindo os protocolos de prevenção à Covid-19, os atores e toda a equipe se preparam já para iniciar as gravações neste final de semana. Vacinados e com máscara de proteção, os atores da Paixão de Cristo do Recife participaram do ensaio geral do espetáculo que este ano vai virar filme. A adaptação da história que conta os últimos momentos de vida de Jesus é assinada pelo diretor Carlos Carvalho. Ele nos contou sobre o desafio de transformar o texto do teatro para o audiovisual. Não é fácil a gente traduzir de um texto dramático para um roteiro cinematográfico, pensando na câmera, pensando na captação digital, são três câmeras, e trabalhando os atores para essa linguagem nova. Com o novo formato, o espetáculo está mais enxuto. Passou de 1 hora e 40 minutos de duração para 1 hora e 20, e de 210 pessoas, entre atores, figurantes e equipe técnica, para 100 pessoas. O ator Domingos Júnior vai interpretar o papel principal pela primeira vez no Recife. Estamos em pandemia, então está sendo tudo novo, como a gente se relaciona, e é quando chega a novidade de ser Jesus, e a gente está descobrindo junto. Para os mais experientes, como a atriz Angélica Zenit, que interpreta Maria há 11 anos, o novo formato também é desafiador. Agora a gente está sendo filmado de pertinho, antes era o espetáculo ao ar livre, e agora a gente tem que se adaptar. Mas é um desafio bom, está todo mundo animado, cheio de vontade de fazer, e acho que vai ficar um projeto muito bonito. As gravações já começam no próximo domingo, e o filme vai ser exibido no dia 22 de novembro, no YouTube, no canal Paixão de Cristo do Recife. O diretor do espetáculo explica o porquê da escolha desta data. É o dia do nosso senhor, o rei do universo. Então, tudo casa, é a última celebração da Igreja Católica no ano, e a gente escolheu exatamente essa data, nesse tempo tão difícil que o Brasil está vivendo, e o mundo de pandemia.